Pode vir ele e Sofia, e aí Gui foi que insano, taca mais uma na cita No vídeo é o Caio Passou E esquece, hoje eu vou pôr fogo no ar, se for fazer meu jet Vou ligar o canhoto, perguntar pra ele o que procede Chamar do Pix que não tem popoca e que só mete Hoje eu vou pôr meu jet, hoje eu vou pôr meu jet E liga todos os aliados, avisa que eu tô do outro lado Tacando fogo no mato, fodendo as bandida E esse tal forte abraço que digaço, tchau, obrigado Se o beat é do Caio Passa, as bandida se anima Desce com o bonde, empate o que nóis vai de cirote E com média só não se assusta se tu vê minha glócia E tá guardada e preparada pra qualquer resorte Liga é tão forte, drag sempre revolucionário Bolê roto baseado, faz pantalma, olhado todo recalcado Só quero os verdadeiros com o olho avermelhado Só quero os verdadeiros do lado brisado Drag sempre revolucionário, bolê roto baseado Faz pantalma, olhado todo recalcado Só quero os verdadeiros com o olho avermelhado Só quero os verdadeiros do lado brisado Do beat é do Caio Passa Indiposição, tá desanimou Preguiça é o que leva à crise A sabedoria de um malandro Tá rindo pra o apetite Por isso sigo com o nome da vitória e do malote Que é pra ter vida mais confortável Bem diferente do passado pobre O que era turbulência se tornou estável Agradeço aos que ajudou a alça vou Pois sei que muitos quis ninguém parado E hoje na laste com o flor nós tapando o povo Lembrando uma de traque evolucionário Se tem voz educado, o beat do Caio Passa Nós tem que bolar um passo aí e te brisado De giro em São Paulo, na cena fazendo assalto E por desacreditado, foi só o que te obriga Humilhados serão exaltados Nós já teve descalço e hoje é Nike no calçado Favelado, tá mudado de drink e trago Brinde aos aliados e foda-se aos falsos Humilhados serão exaltados Nós já teve descalço e hoje é Nike no calçado Favelado, tá mudado de drink e trago Brinde aos aliados e foda-se aos falsos Recalcado É sempre revolucionário, boleoto baseado Pra espantar uma olhada, todo recalcado Só quero os verdadeiros com o olho avermelhado Só quero os verdadeiros do lado brisado Trago sempre revolucionário, boleoto baseado Pra espantar uma olhada, todo recalcado Só quero os verdadeiros com o olho avermelhado Só quero os verdadeiros do lado brisado Batei ele, Sofia E aí, Guita, Tintão Taca mais um, mas sim No vídeo, a Caio Passa